Um motociclista de 22 anos voltava pela estrada boiadeira depois de deixar a namorada no trabalho quando o pneu dianteiro da moto estourou e ele caiu, batendo violentamente contra o asfalto. Uma equipe do corpo de bombeiros foi acionada e atendeu a vítima no local. Seu Carlos Pereira estava parado às margens da rodovia e viu o acidente. Eu estava parado com o carro aqui na rodovia, no celular, quando eu vi o rapaz perdeu o controle da moto e veio caindo com a moto e rolando no chão, parando na frente do meu carro aqui. O senhor então que deu o primeiro atendimento para ele ali, auxiliou ele na hora do acidente? Foi, foi. Eu desci correndo, deixei o celular, desci correndo e vim ver como é que ele estava, não deixei ele se mexer para ver se ele estava bem, que ele estava consciente, né? Vim ver ele falar bastante, falou, falou, conversou, deixei ele conversando comigo e já liguei para o corpo de bombeiro, né? Agora, o senhor conseguiu conversar com ele, os motivos, o que aconteceu para ele cair da moto? Ele disse que bateu numa pedra no meio do assalto, mas a princípio eu acho que estourou o pneu da moto dele, viu? Foi o pneu, o pneu que deve ter estourado ele estava correndo, né? Pereira acionou os bombeiros que encontraram um rapaz de bruxos com o corpo todo ralado e reclamando de dores nas costas. Ele foi imobilizado e encaminhado ao pronto-socorro e não foi constatado fratura. A gente fazendo a abordagem dele, não identificamos nenhuma lesão grave. Apenas ali ele sofreu essa queda, teve algumas escoriações e contusão pelo corpo. Felizmente não houve ali nenhuma fratura, a princípio que a gente pôde identificar no local, mas mesmo assim, diante das lesões que ele apresentou ali, foi feito todo o procedimento de prevenção ali, né? Sua abordagem, mobilização, encaminhada para o hospital para que o médico faça uma avaliação melhor e caso necessário, tire raio-x ali para poder identificar qualquer outra lesão que não foi possível identificar no local. Agora, a gente percebe que esse horário é complicado, né? A gente está vendo nesse momento aqui no pronto-socorro duas viaturas, viaturas inclusive de outros municípios, trazendo acidentado. É um horário crítico, não é, Sargento? É, a gente sempre fala isso, né? Nós temos os horários críticos, que é o horário da parte da manhã, que o pessoal está indo trabalhar, o horário do almoço e a tarde, quando o pessoal está saindo do trabalho. Esse horário agora do almoço, o rapaz ali foi até uma empresa deixar a sua esposa, estava retornando e acabou tendo a infelicidade ali do pneu dianteiro da sua moto estourar, foi o que acabou ocasionando essa queda. Por isso, todo cuidado é pouco. É, por isso que a gente sempre fala, né? Por mais que você esteja andando ali correto, dentro da velocidade permitida, com todo o equipamento de segurança, pode acontecer essas fatalidades, né? Quer dizer, não houve envolvimento dele com nenhum outro tipo de veículo, nenhum animal cruzou à sua frente, mas teve a infelicidade do pneu acabar estourando. Então, assim, ele estava com o capacete, então isso também ajudou bastante. Caso ele não estivesse ali com o mínimo de segurança, poderia ter sido uma situação pior.